Oh, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Aonde que eu estou aqui, meu filho? BR040, exatamente. Aqui, do lado aqui do SEASA. Olha só para vocês verem esse trânsito aqui, trancado. Quem está indo no sentido... Sete Lagoas. Quem está indo no sentido... Distrito Federal. O trânsito trancado. Está literalmente trancado aqui. Olha só. E aí, é o seguinte. Eu quero mostrar para vocês o que realmente está acontecendo aqui. Aqui na minha... Vou ficar mais alto aqui. Aqui na minha esquerda é o SEASA. Está vendo aqui? Aqui é o SEASA. Top demais. SEASA aqui, top. Isso aqui é uma... Isso aqui é uma cidade. O SEASA aqui é literalmente uma cidade. A quantidade de... De carreta aqui. De carreta aqui, olha. Cuidado. Cuidado aí, meu filho. Olha só. É muita carreta. Trazendo mercadoria. Buscando mercadoria. E por aí vai. Vai ser um vídeo bem rapidinho. Olha só. Hoje, sexta-feira. Hoje é... Primeiro de dezembro. E não esquece não, meu filho. Senta o dedo no like aí, meu filho. Sem dó. Senta o dedo no like para nós aí. Aqui, olha. Vamos chegar aqui no viaduto das Américas. Porque aqui o trânsito deu... Possa, meu nariz aqui. O trânsito aqui deu um nó. Vamos chegar aqui no viaduto das Américas. Aqui que é... Aqui que é o negócio todo, olha. O trânsito aqui, olha. Trancou. Olha só. Mesmo com a duplicação do viaduto. A duplicação ficou boa. Mas em compensação aqui, olha. O povo que está aqui embaixo. Passando debaixo do viaduto. E quer retornar. Está trancando aqui a BR-040. Sentido Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não, meu filho. Sentido Distrito Federal. E Sete Lagoas aqui, olha. Está vendo? Eles estão trancando. Porque na verdade. Eles têm que usar só aquela faixa ali da direita. Aí eles usam a faixa da direita. E afastam o meio. E aí fica só a faixa da esquerda. Para quem quer ir sentido Sete Lagoas. E Distrito Federal. Está vendo aqui, olha. O trânsito aqui, olha. Trancado. E é aquilo que eu falei. Lá na frente, lá, olha. Fiz um vídeo ele falando. Lá na frente. Tem que fazer um viaduto ali. Se fizer um viaduto ali, vai melhorar demais o trânsito aqui, olha. Na Avenida das Américas. Avenida das Américas está exatamente aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Isso aqui é a Avenida das Américas. Fazendo um viaduto lá na frente. Eu tinha feito um vídeo mostrando. Vai melhorar demais isso aqui, olha. Vai melhorar demais isso aqui, olha. Porque aqui, olha lá. Dá uma funilada ali também, olha. Olha lá. Está vendo? Funila. E aí o trânsito tranca. O povo quer sair aqui da região aqui, olha. Não consegue. Olha a quantidade de carreta entrando aqui, olha. Olha só. Então, lá na frente. Onde eu mostrei. No acesso lá ao bairro nacional. Tem que fazer um viaduto por ali. Ou mais para frente, sei lá. Alguma coisa assim. Mas precisa um viaduto ali. Para melhorar o trânsito aqui na região. Aí vai melhorar. Aqui, olha. Aí chega aqui e dá um nó. Olha lá. Chega aqui, olha. Tranca. Olha só. Aí tranca tudo, olha lá. A carreta vai virar ali. Ela precisa de tomar conta de duas faixas. Três faixas, olha lá. Aí, meu filho. Aí não tem o que fazer. Falou o romponte aqui. Deixa eu ir embora para lá. Aí o trânsito tranca aqui. E tranca isso aqui. Tranca todos os dias. Não é só hoje, não. Isso aqui tranca assim, olha. É todos os dias, meu filho. Opa! Tranca desse jeito aqui, olha. Todos os dias. Voltando para cá e voltando para cá. Milhão, meu filho. Porque já falou romponte. Já começou a pitar aqui. E aí é o seguinte. Começou a pitar, meu filho. É bateria no osso, meu filho. Deixa eu voltar para cá. E voltar para cá com tudo. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desejar o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Voltando aqui, voltando a milhão. Um abraço. A todos. E aí, vamos lá.